Olá pessoal, quem vos fala é o Dan, guia de turismo, regional, nacional e América do Sul. A agência Somos Mateiros aqui em Búzios. Búzios é uma península, né gente? São mais de 23 praias catalogadas. Hoje nós estamos conhecendo mais um dos belos cantinhos de Búzios aqui na região dos lagos, que é a praia da Barracuda aqui em Búzios. É lindo demais, cenário incrível, encantador. Um dia de muito sol. Gente, só que cenário incrível, pessoal. Olha isso aí, gente. Um giro aqui de 360 graus. São praias desertas, sem muita agitação, ideal para você trazer a sua família, seus familiares a estar em contato com a natureza, com o meio ambiente. Tá certo, pessoal? Falamos ao vivo de Búzios, região dos lagos. Venha conosco, período de carnaval. Estaremos aqui durante quatro dias de muita diversão, muito sol, muito calor. É verão 2020. Segue a vibe. Viva a natureza!